Marítimo na TSF, boa tarde, o Colégio do Marítimo arranca com um novo ano ativo no próximo dia 6 e a grande novidade deste ano é a nova diretora, a professora Vera Ferraz, que passa a diretora do Colégio substituindo assim o Rio Osórico durante 10 anos, governou a nossa escola. A subdiretora será a educadora Rubina António. São as minhas convidadas de hoje desta edição do Marítimo na TSF. Começa-se pela professora Vera, que de resto está há muitos, muitos anos no Marítimo e agora passa à diretora. Quando foi-lhe proposto esta possibilidade de ser a diretora do nosso Colégio, como é que reagiu? Muito boa tarde. Foi uma proposta e foi uma decisão bem pensada. Estou no Colégio há 13 anos, formei-me e vim diretamente de Penafiel para cá. Para a Madeira, cresci aqui como professora, como subdiretora. Foi um caminho bem feito e com segurança e com grande expectativa também aceitei este novo cargo que certamente quero encarar que vai ser um cargo de sucesso. A subdiretora será a educadora Rubina António, que também não é novidade no nosso Colégio. Agora, com este papel de ajudar a professora Vera a comandar o Colégio do Marítimo. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Com este novo papel, também aceitei com imensa gratidão, tenho que agradecer. Estarei sempre pronta para ajudar a diretora Vera, seja em que for. Tentar dar uma opinião a mais verdadeira e certa à diretora Vera. E sempre que ela precisar de mim, estarei sempre ao lado dela. Professora Vera, nestes ambos estudos que têm estado ao Serviço do Marítimo, há também, na hora do adeus, entre aspas, do Rio Osório, que agradecer este trabalho notório que o professor Rio Osório desenvolveu ao Serviço do Marítimo. Sim, o professor Rio Osório, que sempre tratei como senhor diretor, tenho muito, muito, muito a agradecer. Foi com ele que eu dei os primeiros passos como conhecimento, como gerir, como organizar um colégio, que tem muito, muito, muito o que saber. E, realmente, ele passou-me muito conhecimento. E eu agradeço profundamente todas as aprendizagens que ele partilhou comigo. O professor Rio Osório tinha voz de comando no colégio. Sim. E consegui fazer maravilhas ao Serviço desta nossa escola. No entanto, a Vera foi aprendendo e vai dar outro cunho a esta escola do Marítimo, que é o ensino de suenzia. Sim, certamente. Somos pessoas diferentes. Como eu costumo... Ou seja... O Renúncio do Norte. Certo. O Rio Osório e o que era Vera. Certo. Sou de Penafiel, sou de Porto, o meu... O Rio Osório é mais acima, sabe? Mais acima, Vila Real. A minha pronúncia, com muito gosto, é certamente diferente. Como eu costumo dizer, sou mulher do Norte, sou mulher que vai enfrentar isto com garra. E já com os professores, já tive esta conversa que há diferenças. Sim, há diferenças. O professor Rio Osório certamente tinha uma forma de encarar, de presença, de tudo mais, com o relacionamento com todas as pessoas. Eu terei outra. Somos pessoas diferentes. No entanto, o barco andará para a frente. É isso que se quer. É isso que se quer. E vai andar. Vai andar. E vai sair do complexo. Vamos divulgar o nosso colégio. Ainda mais que é a nossa vontade. Estamos todos empenhados. Somos uma equipa jovem. Estamos cheios de vontade de dar início a este ano letivo, de dizer aos pais que a direção mudou, mas estamos aqui, aqui para eles, aqui para os alunos, e que nada faltará ao colégio, juntamente com a ajuda, claro, da presidência. A Rubina António será a subdiretora, é a educadora no nosso colégio. Quantas turmas vamos ter de pré, creche e o berçário? Como é que será? Portanto, a parte do pré-escolar é composta por duas salas da creche. Temos a creche 1 e a creche 2. E a parte do pré-escolar é composta por cinco salas. Pré 1, pré 2, pré 3, pré 4 e pré 5. Estamos a falar dos meninos que vêm desde cedo, do berçário? Desde os quatro meses. Desde os quatro meses. Portanto, estamos a falar em sete turmas. Certo. Está a ser preparada já essa orgânica dessas educadoras e auxiliares que vão trabalhar em cada sala, nomeadamente os projetos, cada uma tem que apresentar o seu projeto, ou é um projeto mesmo da própria escola, numa toada para toda a gente? Nós temos um projeto da escola, em que depois cada educadora, com a sua parceria, nós temos parcerias pedagógicas, em que vão desenvolver um projeto de sala, mas sempre de encontro ao projeto do colégio. Vera, este colégio do Marítimo está dentro de um parque de esportivos, o que é único em Portugal. Já fiz esta pergunta, volto a fazê-lo. Quando fala com colegas seus no continente e que diz que trabalha num colégio que está no Marítimo, qual é o feedback que recebe? Para já ficam muito admirados. E julgam sempre que os nossos alunos são filhos de jogadores. Não têm noção. Pensam que são só filhos de jogadores e eu tento explicar que não. Que sim, que recebemos filhos de jogadores também, mas que abrangemos toda a outra área de residência de Santo António e também os pais que vivem em outras partes da ilha e que procuram, que é bastante. recebemos alunos do Conselho de Santa Cruz, de Fonchal, de Machico, de Rivera Brava e também de, estamos a faltar, de Câmara de Lobos. Professora Feira, em termos do primeiro ciclo, quantas turmas é que vamos ter e distribuídas por que anos? Temos oito turmas, duas de cada ano. Duas de primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Duas de cada. Duas de cada. Felizmente estamos no limite. Ainda há vagas em algumas turmas do primeiro ciclo? Poderemos ter vaga ainda no primeiro ano. As restantes turmas estão cheias. Felizmente. A taxa inferior de natalidade não tem influenciado o nosso coelho? Felizmente estamos cheios. Não está a influenciar. Temos aqui uma lista de espera, principalmente na creche. Na creche 1. Há uma mais procura nessa... Estamos a falar para meninos de que idade? Quatro meses. Essa é a grande procura? Essa é a grande procura, sim. Os pais procuram. Surpreendentemente, este ano estávamos com algum receio de não preenchermos as turmas, mas houve assim uma... Um clique. Um clique, uma reviravolta, que saíram de algumas escolas e... Uma procura muito grande porque realmente verificaram que nós temos excelentes condições e saíram de outras escolas para procurar o nosso colégio. Educadora Rubina António, já aqui falamos que na realidade a taxa de natalidade é cada vez menor. No entanto, há uma procura exatamente pelas crianças, pelos bebês. Quando fala também com as colegas educadoras de outros estabelecimentos de ensino que trabalham no marítimo, qual é a primeira ideia do feedback que recebe? O que é que lhe dizem? Do facto do colégio do marítimo estar inserido aqui num clube desportivo? Do colégio, mas com as próprias colegas de cá? Sim, sim, exatamente. O que é que elas acham? O que é que elas acham? Elas acham fantástico. Porque, como é do conhecimento de toda a gente, somos o único clube em que temos um colégio. E elas acham fantástico, porque temos a parte do desporto que eu acho que é importantíssimo para as crianças. E o colégio do marítimo oferece estas condições. E o que é melhor para uma educadora? O que é que dá mais jeito, mais vontade, mais prazer? Trabalhar com bebês dos 4 meses ou com as crianças dos 5 anos e prepará-las para o ensino básico? Vou falar da minha experiência. É gratificante para uma educadora acompanhar o grupo desde os 4 meses de uma crescão até uma pré-5. Porquê? Porque vamos ver a evolução destas crianças até os 5 anos, o que é muito gratificante. Acho que qualquer uma educadora gosta de acompanhar um grupo do princípio até o fim. E isso acontece no colégio do marítimo ou temos educadoras mais pós-mais pequeninos e outras pós-mais? Portanto, normalmente as educadoras acompanham desde os 4 meses até a pré-5. Por vezes, por exemplo, este ano temos uma sala que é composta por... Os alunos são todos novos, cá no colégio, em que essa educadora não vai acompanhar desde a crescão até a pré-5, mas irá acompanhar desde a pré-3 até a pré-5. Ô Rubina, eu sou pai e já vi tantas vezes aquele cenário que a educadora acompanha desde os bebês até a pré-5 até a transição para o primeiro ano, mas depois há aquelas lágrimas da própria educadora, aquele adeus, aquele até já. Custa-se sempre a vocês a separação dos meninos? Claro que custa, porque é assim as crianças passam, por vezes, a maior parte, mais tempo connosco do que propriamente com os pais. Nós criamos laços, mas laços de carinho, de amor com estas crianças, em que passamos o nosso dia com elas, assim, a tentar ensinar, a tentar educar. E os laços, como educadora, vêm desde a crescão até a uma pré-5, são laços em que nós chegamos a uma pré-5 e na despedida. Custa bastante. Bastante. E estou a falar em geral, não só um ou outro, são todas as crianças no grupo em geral. Custa, já passei por isso e costumo em mim. Sim, já assisti várias cenas. Também custa aos meninos e aos próprios encarregados de educação. Professora Vera, eu também já assisti, aqui no Colégio do Marítimo, já assisti na realidade, que também os professores, depois de acompanharem os meninos, desde o primeiro ao quarto ano, sentem aquela nostalgia, aquela tristeza do abandono do menino que vai embora, que vai transitar de escola. E a professora Vera também sente muito isso. Sim, verdade. Nós acompanhamos normalmente do primeiro ano até ao quarto, criamos uma grande ligação. Aquelas crianças ensinamos a ler, ensinamos a escrever, ensinamos a contar, ensinamos a ser pessoas, cidadãos. Chegamos ao quarto ano, eles são largados para outra escola. São largados, são largados, mas não são largados do nosso coração. No entanto, claro, há uma separação e cai sempre uma lágrima, uma lágrima de carinho. Principalmente aquelas crianças sentem essa separação e choramos, sim, choramos, no adeus. Quem não se sente não é filho de boa gente. O adeus é sempre assim. Ainda mais esta gente calorosa de Penafiel do Norte que tem muito carinho para dar. Que atividades, para além das normais, estão previstas no Colégio do Marítimo? As atividades, posso já referir as normais, que não são as ditas esperadas em outras escolas, penso eu. Temos os núcleos desportivos em Cabrães, muitas áreas desportivas. Temos o futsal, temos o handball, temos o voleibol, temos patinagem, ténis de mesa. A educadora está-me aqui a ajudar. Enfim. Enfim, este ano ainda vamos ver o que podemos ter mais. Além da natação, perguntou-me? Estávamos a falar dessas atividades que, para além das normais, o marítimo oferece. Acha que os pais, os encarregados de educação, procuram o Colégio do Marítimo também por essa valência de atividade desportiva? Sim, sem dúvida. Sem dúvida porque nós temos um currículo em que trabalhamos muito a parte desportiva. O que é muito importante nestas crianças, no desenvolvimento delas. Nós temos, na parte curricular, educação física. E na parte do enriquecimento curricular, nós temos educação física e ainda temos núcleo desportivo e natação. E então, há aqui um número de horas que há um desenvolvimento da criança para o desporto. O que pode, então, ser uma mais-valia também para o marítimo. Educadora, Rubina, e vamos deixar o telefone tocar porque o telefone toca e cada vez vai tocar mais. E agora, para quem tem funções de diretor, é natural que o telefone esteja sistematicamente a tocar. O que é isto de ser educadora? Quando é que descobri que tinha este dom para trabalhar com as crianças? Portanto, já desde muito nova, que sempre quis ser educadora, não me surgiu outra coisa que quisesse seguir, a nível profissional. Tenho um carinho muito especial para as crianças, gosto de ver a evolução, gosto de ensinar, gosto de educar. E acho que é aquilo que eu nasci para ser. Às vezes cansa também, se ficam na casa cansados, os miúdos, aquela gritaria, aquela energia que eles têm. Nós temos que tentar nos abstrair de certos momentos. Ou tentar nos abstrair, se nós conseguimos nos abstrair, conseguimos estar calmas, conseguimos seguir todos os objetivos que nós estipulamos para a nossa sala. Para as nossas crianças, e acho que isso, quem tem dom, faz com vontade e com muito prazer. Claro, ainda bem. Professora Vera, faço-lhe a mesma pergunta. O que é isto de ser professor e quando descobriu este dom que tinha para o ensino? Desde cedo, desde cedo, ainda, quando era estudante no pré-escolar, há sempre aquela pergunta. Quando foste grande, o que é que queres ser? Professora. Professora, professora, professora. Mas não sabia professora de quê. Cheguei ao 12º ano, fui seguindo, segui outra área, mas não deu certo. Então voltei para trás. E então decidi o que é que queria ser mesmo, professora de primeiro ciclo. Formei-me, terminei o curso, surgiu a oportunidade logo. Colégio do Marítimo, não sei porquê. Colégio do Marítimo foi a minha primeira opção de trabalho e caí aqui. E sempre foi o sonho de trabalhar com crianças, tendo sempre consciência, como perguntou à educadora Rubina, que é algo trabalhoso, sem dúvida. Algo trabalhoso é algo, é um burburinho, é desgastante. Precisa ter essa capacidade de aguentar essa energia e depois... Sem dúvida. O que vai para casa não é o burburinho, é a preocupação de como é que podemos salvar a aprendizagem daquelas crianças. Aquelas crianças que estão com as suas capacidades inferiores. O que é que podemos fazer para melhorar. Isso sim, isso vai para casa. E estarmos sempre... Isso vai para casa, estarmos sempre a pensar o que é que podemos melhorar, o que é que podemos fazer estratégias, arranjar estratégias. E quando chegamos aqui, outra vez, no dia seguinte, nova energia, nova batalha e novo dia. Digo-lhe o que o Marítimo apresentou, ou vai apresentar nas próximas horas, três reforços que foram escritos ao cair do pano no último dia de inscrições e que a equipa Verdubras joga nos Açores às 6 da tarde, hora da Madeira. Professora Vera, professora Rubina António, fica aqui combinado que o Marítimo na TSF está sempre disponível para receber os alunos do Colégio, os professores, para divulgar esse trabalho maravilhoso que o vosso Colégio, a nossa escola faz. Um grande abraço ao professor Riosório, por ti Marítimo e sempre juntos. Boa tarde, este foi o seu Marítimo na TSF.